Vem pra cá, Raposão Fuleiro, no programa Portal do Sucesso, é sucesso! Avisa que eu cheguei! Será que ele veio fazer? Epa! Quem sarinhava? Vamos fazer um ticaracatinha! Bora, bora! Vai, vai, vem, vem, vai E rasga pra mamãe E chama o papai E chama a titia Raposão Fuleiro Cheguei no baile E tinha uma gringa linda de morrer Linda de morrer E ela dançava pra lá e pra cá Sempre ia me paquerar Sempre ia me paquerar De repente começou se aproximar E veio me perguntar E aí? Vamos fazer um ticaracatinha? Tincatinha, tincaracatinha 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 Vamos fazer um tincaracatinha Vem, vem, vai Eu falei! Chapéuzinho de cinco JV Interiores Se não aguentar Tincatinha, tincaracatinha Cheguei no baile Cheguei no baile Tinha uma gringa Linda de morrer Linda de morrer Linda de morrer E ela dançava pra lá e pra cá Sempre ia me paquerar Sempre ia me paquerar De repente começou se aproximar E veio me perguntar E aí, vamos fazer um tincaracatinha Tincatinha, tincaracatinha Tincatinha, tincaracatinha Tincatinha, tincaracatinha Tincatinha, tincaracatinha Quero fazer um tincaracatinha Tincatinha, tincaracatinha Tincatinha, tincaracatinha Tincatinha, tincaracatinha Tincatinha, tincaracatinha Vem, vem, vai, vai, vem Raposo é o fuleiro Com vontade de ser ruim Eu falei, JV Interiores Ensino com etá Bebe leite Se aproveita de mim Tô com vontade de ser ruim hoje Se bora sim Sucesso Minha vizinha é linda Um tesão Pense numa gata, baita mulherão Ela é a mina do meu amigão Ô vizinha linda Um furacão Minha vizinha é linda Um tesão Pense numa gata, baita mulherão Ela é a mina do meu amigão Ô vizinha linda Um furacão Oh, vontade de ser ruim Eita, vontade de ser ruim, ruim, ruim Oh, vontade de ser ruim Eita, vontade de ser ruim, ruim, ruim Oh, vontade de ser ruim Eita, vontade de ser ruim, ruim, ruim Oh, vontade de ser ruim Eita, vontade de ser ruim, ruim, ruim Ai, vai parar Eu falei Café com bom gosto Ela chega, dança, rebola no salão Deixando a galera de queixo no chão Ela é a mina do meu amigão Ela bagunçou meu coração Ela chega, dança, rebola no salão Deixando a galera de queixo no chão Ela é a mina do meu amigão Ô vizinha linda Um furacão Ô, vontade de ser ruim Eita, vontade de ser ruim, ruim, ruim Ô, vontade de ser ruim Eita, vontade de ser ruim, ruim, ruim Vem, vem, vai, vai, vem Eu falei Raposão fuleiro Oh, estilo Goetá João Viola Bebe leitinho Valeu Quem gostou faz barulho Ai, vai parar Que vontade de ser ruim Ai, meu Deus Vontade de ser ruim Raposão fuleiro Ô, vontade Mas você não é ruim não Você é bonzinho Você é bonzinho, hein, cara Bom na música, né E bom no talento também Com certeza E melhor ainda Lá naquele programa maravilhoso Qual o nome do programa? É o programa da Rani Londrino e Convidados Rani Londrino e Convidados Muito bom, viu Lembrando a todos Se quiser participar do programa Da Rani Londrino e Convidados A gravação vai ser agora Dia 4 de agosto, ok Muito bom Vai lá, vocês vão gostar Cenário maravilhoso Lá no Rancho Ayrton Senna, tá ok Alô, RRTV Aquele abraço Com certeza, meu amigo Não tem uma produção assim Top igual a sua Da RRTV, não Imagina Mas a gente Tenta chegar perto ali O negócio tá ficando bom Você vai gostar Que isso Eu já vi Tá pelas redes sociais Mas eu tô devendo Visita e eu já gostei Já amei Dia 4, espero você lá Dia 4 de agosto Dia 4 de agosto Eu vou lá, hein Fazer a visita lá Da Rani Londrino, tá ok Quero muito conhecer esse programa Um beijo Rani Londrino Que já veio aqui No nosso programa Mas você Vou te falar, viu Esse Tica Como é que é o nome? Tincaracatim 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 É bom demais É fácil de falar Você lembra da operadora Tzim Depois eu vou querer o Ah, tá Por isso você tá de azul, né Aí você lembra de cara Mais um K E um T Aí fica Tincaracatim Tá ok? É verdade, é um milhão, tá Só um milhão Esse comercial que você acabou de fazer Mas vamos chamar ela Que está aqui junto com a gente A Cid Sankovic Que vai te homenagear Vem pra cá, minha linda Entrega pra ele Esse troféu lindo, maravilhoso Ó, vontade de ser Raposão poleiro Olha Linda, maravilhosa É bonito ou não é? Parabéns É bonito ou não é, raposão? É muito lindo, obrigado Ô, ô, Cid Você gostou, Cid? Eu amei Ele é divertido? Muito Tincaracatim Olha, ela já aprendeu Meu Deus do céu A Cid, você já aprendeu Você é rápida, viu A rainha das arenas Que honra, viu Ter você aqui no nosso programa, tá bom? Fica lá que daqui a pouquinho Vamos bater um papo com você Mais de você, meu amigo A quem você dedica a homenagem Do programa Portal do Sucesso Queria agradecer A dedicar a todos vocês Do Portal do Sucesso Inclusive Para a minha amiga Gledelinda Alô, Gledelinda Esse é seu Aquele abraço Tamo junto E se não aguentar Bebe, né? Telefone as redes sociais Como faz? É muito fácil É só entrar em todas as plataformas digitais Em todas as plataformas digitais, ok? Raposão fuleiro Lembrando que raposão É com S E fuleiro é sem o I, tá ok? É fuleiro Qualquer plataforma você me acha Porque é fuleiro mesmo Raposão fuleiro O rei do Tim Caracatita, ok? É verdade E se não aguentar, Sara Ah, bebe leite Bebe leite Bebe água Valeu Obrigado 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 Obrigado